Arroz, feijão e batata, o que falta? O que falta? A minha rola, batedor na sua cara Na sua cara, sua cara Oiê, da sua guitarra A minha rola, batedor na sua cara Na sua cara, sua cara Oiê, da sua guitarra A minha rola, batedor na sua cara O pop, o pop que vai mandar serinha assim pra ela Bate, bate, bate na cara dela Enxerga na cara dela Vai, joga na cara dela e dá Bate, bate, bate na cara dela Enxerga na cara dela Vai, joga na cara dela e dá Bate, bate, bate na cara dela Enxerga na cara dela Vai, joga na cara dela e dá Bate, bate, o cop, o copinho que vai mandar série assim pra ela O cop, o copinho que vai mandar série assim pra ela De, de, de manhã, de tardezinha ou então de madrugada De manhã, de tardezinha ou então de madrugada O, o que que falta? O, o que falta? O que falta? A minha rula batendo na sua cara A minha rula batendo na sua cara A minha rula batendo na sua cara A sua cara, sua cara, sua cara Oi, da sua cara A minha rola, batedor na sua cara Na sua cara, sua cara, sua cara Oi, da sua cara A minha rola, batedor na sua... Arroz, feijão e batata O que falta? O que falta? A minha rola, batedor na sua cara Na sua cara, sua cara Oi, da sua cara A minha rola, batedor na sua cara O que falta? A minha rola, batedor na sua cara O copinho que vai mandar serinha assim pra ela Bate, bate, bate na cara dela Estrega na cara dela Vai, joga na cara dela então Bate, bate, bate na cara dela Estrega na cara dela Vai, joga na cara dela então Bate, bate, bate na cara dela O copinho que vai mandar serinha assim pra ela O copinho que vai mandar serinha assim pra ela De manhã, de manhã, de tardezinha ou então de madrugada De manhã, de tardezinha ou então de madrugada O que falta? O que falta? A minha rola, batendo na sua cara O que falta? A minha rola, batendo na sua cara Cora, 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 cora